Criando crianças imaginativas é um dos nossos quatro pilares, vou começar pelo número 2, pela imaginação. Alguns meses atrás eu participei de uma matéria no programa da Sandra Nemerg, como será, da Globo de Manhã. A gente foi visitar o Museu da Imaginação, aqui em São Paulo. Eu não sei o que você imagina quando você ouve o Museu da Imaginação, deixa eu mostrar o texto na matéria para você ver se o que você imaginou é a imagem de fato que a matéria vai mostrar. É um espaço incrível de lazer e cultura para a criançada explorar a curiosidade e a criação através de exposições interativas e atividades que permitem diversas experimentações dos pequenos. Olha, que interessante, né? O Museu da Imaginação eu imaginei, não muito diferente do que é, mas diferente, porque a minha constatação é que basicamente é um grande playground. Um playground massa, diferente, criativo, mas é um lugar de brincar. O nome Museu é que nos Estados Unidos, no exterior, o pessoal é mais acostumado com essa questão, essa visão de museu para criança. Na verdade, não tem a visão de museu, de coisa antiga e tal. Na verdade, é curadoria de brinquedos, né? É uma curadoria de brinquedos e tal, enfim. Mas basicamente é um grande playground. E eu achei massa ser basicamente um playground, por quê? Porque brincar é a expressão máxima da imaginação. Então, um lugar de imaginação tem que ser um lugar de brincar mesmo, né? E para criar crianças imaginativas, o primeiro passo é criar crianças brincadoras. Vocês vão perceber que eu vou ao longo da aula de imaginação, adicionando aqui, fazendo uma espécie de decomposição da imaginação, o que outras características estão relacionadas. Então, primeiro, criar crianças brincadoras. Esse é um religioso americano, ele diz que brincar é muitas vezes visto como se fosse uma pausa do aprendizado sério. Tá lá aprendendo muito sério, pausa para brincar. Mas para criança, brincar é o aprendizado sério. Brincar é o verdadeiro trabalho da infância. É isso, brincar não é uma coisa que é para ser exceção. Eu vejo muita gente, ah, reservar um espaço na agenda para brincar. Não, tem que reservar um espaço na agenda para o que não é brincar. Então, eu acho que essa é a primeira sacada. Brincar tem que ser a atividade padrão da vida da criança. Brincar é muito sério. Muitos estudiosos, psicólogos da aprendizagem estudaram muito brincar. Eu queria aprofundar o Piaget, o Vigótico, mais o Vigótico, na verdade. Ele falou muito do brincar e eu, baseado em algumas visões dele, eu vou trazer três motivos para brincar além da imaginação. Essa aula é sobre imaginação. Brincar é a expressão máxima da imaginação. Mas eu quero abrir um parênteses agora para dizer três motivos pelo qual brincar é foda além da questão da imaginação. Então, primeiro, aprender via experiência. O brincar é a prática. A gente falou lá, viu muito sobre aprendizagem via experiência, né? Brincar é a máxima aprendizagem, é a máxima da experiência que gera micro aprendizagem sobre tudo. Sobre física, sobre o peso das coisas, sobre velocidade, sobre a gravidade, né? Ele aprende tudo ali. Vigótico diz que o saber que não vem da experiência não é realmente saber. É a extrema valorização da aprendizagem e da experiência. Uma das teorias mais famosas de Vigótico é a ZDP, zona de desenvolvimento proximal. Basicamente, ele diz o seguinte, ele diz que existe a zona de desenvolvimento real, que é aquele universo de soluções que o próprio indivíduo consegue resolver, que está dentro do repertório dele. E a zona de desenvolvimento potencial, que é a potência que está ali ao redor dele, que ainda não é realizada por ele, mas que está ali como potência perto dele, que por enquanto ele consegue resolver, mas com algum tipo de ajuda, a ajuda de um objeto, de algum adulto, de outra criança e tal. E a ZDP é a distância entre o conhecimento atual e o conhecimento que está tangenciando ali. E o brincar é exatamente a ZDP. O brincar está sempre situado naquele meio entre as coisas que a criança domina e algo que ela não domina, que está próximo, mas que daqui a pouco é absorvido como aprendizagem. Então, segundo motivo, além de aprender para a experiência, conhecer a si mesma. Que, na verdade, conhecer a si mesma é também aprender, mas eu destaquei porque a gente sempre pensa em aprender como sendo os estímulos externos, né? Mas brincar também é um exercício de autoconhecimento. O Vigódez diz que a brincadeira da criança não é apenas a reprodução do que ela experimentou, do que ela experienciou. Não é só reprodução no passado. A brincadeira da criança também é um reagrupamento, uma reorganização criativa das impressões que ela vem adquirindo. Então, quando ela brinca, ela cada vez mais organiza mais entendimento sobre ela mesma, sobre o mundo também, sobre ela mesma, muito também, né? E um terceiro motivo que é brincar é que é convivência com os outros, né? Brincar, na maioria das vezes, é um trabalho não individual, coletivo, e o Vigódez diz que ao brincar, a criança assume papéis e aceita regras próprias da brincadeira, e ela executa de forma imaginária tarefas, que não está apto e tal, e entra na ZDP. Então, assim, três motivos pelo qual a gente tem que levar a sério o brincar. Não colocar o brincar como uma coisa que tem um pouquinho da agenda, e sim como o padrão. Não permitir que a agenda seja ocupada por outras coisas que não sejam o brincar, né? E eu vou aprofundar aqui em tipos de brincar. É engraçado que essas coisas todas têm total relação com os quatro pilares da ONU, você parar de pensar, né? Aprender a conhecer através do brincar, aprender a fazer através do brincar, aprender a ser e aprender a conviver tudo através do brincar. Então, a gente, para criar crianças imaginativas, tem que criar crianças e brincadoras. E eu até criei uma variação do brincadoras que eu chamei de brincativas. O que é brincativas? Brincativa é uma combinação de brincadora com criativa. Ou seja, brincativas são os tipos de brincadeiras em que há muita permissão para imaginar. Então, toda brincadeira tem algum tipo de imaginação. Mas, quanto mais permissão para a imaginação, mais possibilidade de imaginação vai ter. E aí, é sempre uma regra que você pode ter brincadeiras com altíssima permissão de imaginação, com um pouco menos, com um pouco menos, só não pode entrar para a privação de imaginação. Aí você vai perguntar, mas e as regras? Tem que ter regras. Brincadeiras tem que ter regras. A gente quer aprender as regras. Sim, toda brincadeira tem algum tipo de regra. Toda brincadeira tem algum tipo de regra. Agora, algumas brincadeiras têm regras pré-estabelecidas, que essas brincadeiras com regras pré-estabelecidas são chamadas de jogos. São brincadeiras com regras pré-estabelecidas. Então, diferenciando jogos de brincadeiras, né? Jogo é uma variação de brincadeira, é um tipo de brincadeira específico. Então, brincadeiras, por padrão, as regras são criadas durante a ação. Ou seja, você começa a brincadeira, uma brincadeira livre, e durante a ação você decide, ah, vai ter uma regra aqui agora e tal, agora vai ser assim e tal. O jogo não. As regras são decididas antes da ação. Então, tudo bem. Não tem certo nem errado, melhor ou pior. É só ter clareza da diferença. Ou seja, na brincadeira, primeiro vem a imaginação e depois as regras. No jogo, primeiro vem as regras e depois vem a imaginação. Na brincadeira, a imaginação está explícita. Está clara o que está acontecendo. As regras muitas vezes estão implícitas. Já no jogo, as regras são explícitas. É isso. E depois vem a imaginação mais sutil. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Está clareado. Lembra que eu falei de xadrez? Falei muito de xadrez, né? Xadrez, teoricamente, é visto como um jogo lógico, racional, matemático e tal. Mas tem um livro do Paul Toll, muito legal, Como as crianças aprendem. Tem um capítulo inteiro só sobre xadrez. É uma puta história de xadrez que ele conta lá. E eu achei legal a frase desse jogador de xadrez que diz que o xadrez é uma atividade criativa e bela que nos permite vivenciar toda uma gama de características exclusivamente humanas. Eu falei, porra, é mesmo? Eu fiquei pensando, é mesmo. Sabe por quê? Primeiro, o xadrez é imaginativo. Porque a cada momento você tem que imaginar as dezenas de possibilidades. E se você for pensar na próxima jogada, na próxima, na próxima, vira centenas, talvez, de combinações possíveis. Então é um jogo com muitas possibilidades. Você tem que imaginar cenários. É um jogo em relação a viver as experiências humanas. Tem muita agência emocional. De você, resiliência, porque você pode ter um vacino e perder uma pedra e aí você, putz, mas aí você tem que levantar. É um jogo muito de controle mental ali. Contudo no jogo individual é um pouco também, assim, e requer bons diálogos de tico e teco, né? Então eu fiquei pensando, poxa, xadrez é muito massa, realmente. E xadrez é um jogo cheio de regras. Então isso é uma coisa interessante pensar. Que as regras podem ajudar a direcionar a imaginação. As regras não são inimigas da imaginação. Até no Reaprendizagem Criativa tem uma aula, Bloqueio da Lógica, Técnica, Praça Nossa, em que eu falo também sobre isso. Como você pode propositamente colocar regras, colocar limites para a restrição te ajudar a focar. As regras, a imaginação é tão poderosa que ela, sem regra nenhuma, ela pode ficar, se perder nas possibilidades. E com regras, você pode focar mais. Agora vem que é interessante. Eu peguei e deixei um tabuleiro de xadrez. Era um tabuleiro que era decorativo. Na minha casa, antes. E aí a minha neném começou a brincar. E eu deixei ao alcance dela. Esse tabuleiro de xadrez. E eu queria, pô, aquela. Quero que ela aprenda xadrez. Muito legal. Papai sabe xadrez e tal. Vamos ver. E aí, o que acontece? Na idade dela, ela não quer jogos. Ela quer brincadeira. Então, o que ela fez? Ela imaginou. Ela pegou as pecinhas e já tirou do tabuleiro. E colocou aqui nessa própria bandeira de cima. E começou a criar uma brincadeira. E na imaginação, ela criou regras. Por exemplo, eu percebi que o bonequinho só subia daqui pra cá se fosse por aqui. Como se fosse uma escada. Ele não podia saltar. Então, ela criou uma regra. Agora, diferentemente do jogo, que a regra vem antes e depois você imagina. Nesse caso, não. Ela sai imaginando e só pra deixar a imaginação dela um pouco mais controlada, ela adiciona umas regras na cabeça dela. E tá tudo bem, né? Isso é outra coisa importante. Respeitar a vontade de brincar ou jogar. Perceber na criança. Porque a gente... Ah, vamos jogar xadrez. As regras são assim. Muitas vezes ela não quer imaginar. Ela quer fazer uma brincadeira livre. Mais aberta. Que ela possa imaginar mais. Ou talvez ela não tenha idade ainda pra ter regras claras. Ou talvez tenha idade, mas não quer. Então, é respeitar. Respeito é uma palavra-chave que eu venho falando desde o começo das primeiras aulas e vou falar muito ainda. Respeito. Então, respeitar a vontade de brincar ou jogar. Agora, vê que interessante, né? Esse xadrez, ele a princípio era um objeto de decoração. Fazia parte do layout da sala. Tinha sido pensado pra ficar ali com o móvel e tal. E aí, porque ela começou a brincar e ele foi transferido pro espaço dela de brinquedo. Isso tem muito a ver com a frase que eu ouço por aí, que é Isso não é brinquedo. Isso não é brinquedo, menino. Isso não é brinquedo não, menino. Isso é puxado, não é brinquedo não. Isso é recoração, menino. Menina, isso é brinquedo não, menina. Isso é brinquedo, não e tal. E é importante sempre lembrar que quem decide o que é brinquedo é quem tá brincando. É quem tá brincando que decide o que é brinquedo e o que não é. Não é quem tá fora só olhando. Eu acho que o exemplo clássico são caixas, né? Como crianças, caixa, teoricamente, não é brinquedo. É brinquedo se houver um brincante decidido a brincar com ele. Ele, automaticamente, a caixa de papelão vira um brinquedo, né? Eita! O que vai ficar aí dentro, mulher? Cadê? Deixa eu fechar aqui. Aqui atrás, tem que fechar. Fecha, abaixa a cabeça. Ilhota! Eee! Acho que um exemplo clássico de brinquedo que não é brinquedo são caixas de papelão, né? Toda criança adora caixas de papelão. E, teoricamente, não é brinquedo, mas é brinquedo. Se houver um brincante decidido a brincar, automaticamente vira brinquedo. E é um brinquedo maravilhoso, porque ele é imaginativo Você imagina várias coisas Ele é barato, inclusive de graça Vai no supermercado, no caixa ali Pergunta se tem uma caixa, sempre tem uma caixa sobrana Você leva pra casa, ou até barato Vai na loja de papelaria e pede pra comprar caixa Pra brincar No último aniversário dela eu queria que o tema da festa Fosse caixa de papelão Não tive autorização pra isso, mas vou firme o meu propósito Próximo aniversário, tema caixa de papelão Acho que eles vão pirar Ela tá aí brincando com as caixas e tal E o que ela tá fazendo é o em si A cada momento a cabeça dela tá E se isso aqui for uma casa E se for um carro, e se for um avião Faz de conta que é tal coisa Ela tá imaginando Esse é um brinquedo que convida a imaginação Nunca vai saber também do que ela tá imaginando Nunca vai saber, mas ela tá imaginando alguma coisa Tá acontecendo alguma coisa aí Já pode ter Já pode ter mudado, faz de conta Faz de conta pode estar mudando Não dá pra imaginar Tá aí uma coisa que a imaginação consegue? Imaginar a imaginação de uma criança Isso não dá pra imaginar não Outros exemplos interessantes de brinquedos que não são brinquedos Brincando com um cano Faral, ela adora esse varal Adorava, né? Cada fase também já muda Hoje em dia ela tá na fase mais cano sujo Ela vira o varal, brinca, abrica Esse cano ela olha e tal Enfim, são brinquedos que não são brinquedos Mas que viram brinquedos quando tem um brincante decidido brincar E aí umas maluquices dela aí, né? Brincando com o colchão, com o vovô Então isso é muito importante Permitir brincar com coisas que não são oficialmente brinquedos Porque nós adultos não entendemos muito isso Porque somos muito adultos E perdemos a capacidade de imaginar O tesão por imaginar E a gente se acostumou a vir às coisas imaginadas Mas tem que ter empatia por aquele ser que quer imaginar E que qualquer coisa é motivo pra imaginação É engraçado falar sobre isso Que um dos primeiros testes de criatividade do Guilford No começo do século passado Meado do século passado O nome do teste era teste dos usos alternativos E o clássico era o tijolo Então pra testar sua criatividade Era pegar um objeto comum, um tijolo E ver quantas possibilidades de usos alternativos Pra aquele objeto você é capaz de pensar E ele media baseado na flexibilidade Originalidade, elaboração Tem umas quatro variáveis assim Mas o primeiro grande e famoso teste de criatividade da história Foi usos alternativos de objetos comuns Que é exatamente o que as crianças adoram fazer Nós nascemos extremamente criativos Se você fazer um teste desse com a criança Ela zera o negócio da quantidade de utilidades Que ela consegue imaginar pra um negócio A minha filha adora brincar com esse negócio de controle remoto Ela brinca de carro Porque realmente Porque pra minha filha qualquer coisa ereta Pode falar Pode virar uma pessoa Ou aí se falar um oi Algumaticamente já é uma pessoa Não tá imaginando já a boca e tudo mais E ela brincava de carro, passageiro Entrava e saia Eu descobri uma vez na imaginária Que tem isso aqui Porta controle remoto Que é de fato um negócio Mas não precisa, tá? Não precisa Porque a capacidade da criança É tão grande Que o que ela tá imaginando como carro Naquela caixa simples É até melhor do que o carro Que foi imaginado por um adulto Pra vender na imaginária Ou seja Quanto mais simples os brinquedos Mais oportunidades pra imaginar Seja mais simples Mais barato E maior retorno Maior possibilidade de imaginação No debate que a gente fez com o Kikri O Ivan Kirino falou um pouco Sobre uma história dele Com a filha dele e disso Ontem mesmo Eu passei Sei lá Umas duas horas com a Isabela Brincando com um galão de água E era só aquele galão de água Que a gente tinha pra brincar E aí A brincadeira era E se Exatamente isso E se esse galão de água For um megafone Aí ela pegava o megafone Acabou Cansou E se esse negócio For uma girafa E brincava E brincava E se esse negócio For uma nave espacial Ela falou O que é nave espacial papai Aí eu tinha que explicar O que é nave espacial Pra mim o que ele escreveu Foi um jogo De improvisação teatral Quem não conhece As barbichas fazem isso Inclusive vários dos jogos De improviso teatral São ótimos pra Brincar de imaginação Com as crianças Ou entre as crianças Então Uma outra coisa interessante É brincar Do gatilho E se Usa o gatilho Da imaginação Como uma ferramenta Toda hora Pra estimular Toda hora E se E se E se No negócio Que eu fiz com o pai Ele contou uma história De imaginação Que ele teve Com Maria Valentina Eu comecei A pegar as pedras Porque tem muita pedra Aqui na piscina Aí Pegar as pedras E dizer Maria São bois Porque antigamente Na minha menina Era um boi Aí eu dizia Maria São os boizinhos Vamos dar comida Comer da pedra Ela começou A dar comida Da pedra Ela pegava As pedrinhas pequenas E mudava perto da pedra Viagem Um pedaço de pedra Vira um boi Se alguém Dá essa sugestão A imaginação É tão grande Que é capaz É engraçado Porque meu pai Apropondo isso Porque assim foi A infância dele A infância dele Foi no quintal Com pedras Tendo que imaginar As coisas E ele conseguiu imaginar Hoje em dia Os brinquedos Vêm muito mais imaginados Então O exemplo clássico É o Lego Que quando eu era criança Ele era assim Livre Para imaginar E hoje em dia Ele já vem Com uma imagem Imaginada E aí Não é um jogo De imaginação É um jogo De memória De copiar O que está na caixa A não ser que Você A criança Misture tudo Aí é legal Então O problema É que muitas vezes Nós pais Sem querer no automático Não meu filho Você acabou de ganhar Já montou Já vai desmontar E misturar Não Dá uma sensação De que Se desmontar Aquilo que ele montou Não valeu O nosso dinheiro Isso No piloto automático Mas se a gente Como pai Parar para refletir Um minuto A gente entende que O melhor uso Do brinquedo É o uso Que o brincante Decidir Que é O uso E ele vai E deixa ele imaginar Inclusive Dá uma puta imaginação Misturar As peças Do barco pirata Com esse barco Coxinha aqui Da malinha E fazer um barco Muito louco Um barco massa O problema É que muitas vezes A gente rola um Brinque direito menino Brinque direito menino Não é assim que se brinca não Não é assim que se brinca não Enfim Quem decide a forma de brincar É quem está brincando Inclusive Uma forma Que eu e minha filha Gostamos de brincar E que é uma ideia interessante É inverter os brinquedos Ela começou a brincar Com a casinha Cansou A cozinha cansou Vira de lado Vira outro brinquedo Para ela Todo brinquedo Ao contrário É um novo brinquedo Abre um novo universo De possibilidades Você pode também pegar O brinquedo E guardar ele por um tempo Daqui a pouco Volta com o brinquedo E aí É como se o brinquedo Fosse novo Porque a evolução Da criança é tão rápida Que quando é pequena Principalmente Seis meses Um ano Já é outro ser E aí já mudou a visão Sobre aquele brinquedo Enfim Criar crianças brincativas Criar crianças Que constantemente Estejam brincando Brincadeiras criativas Com alto uso Da imaginação Isso é Uma principal Principal atividade Para a gente criar Crianças imaginativas Mas tem outros aspectos Para criar crianças Imaginativas Além de brincativas A gente tem que criar Crianças Ociosas Ociosas Por quê? Criatividade É a imaginação Aplicada Para resolver problemas Não é? Pois bem E brincar É a imaginação Aplicada Para resolver O problema de ócio E assim como a necessidade É a mãe da criatividade A ociosidade É a mãe da imaginação Você lembra Você lembra quando você era criança Seus momentos de óciosidade Eu lembro demais A tarde ali Do dia que não tinha inglês Segunda, quarta e sexta Você ficava ali Coçando em casa E tal Nada passando na TV Legal E você ficava coçando O que você imaginava Nesses momentos? É nessas horas Que a mente vai Que você começa a imaginar mais E agora Pensa nos nossos filhos Quais são Os momentos E as suas idades Deles? O que eles imaginam? Hoje em dia A vida A gente Acabou indo No piloto automático Também De ocupar A gente Dos nossos filhos Com muitas coisas Muitas atividades E parece que É uma busca Pela hiperprodutividade Da educação Para que ela faça Muitas coisas E tal E a gente Acaba se esquecendo De dar para ela Os momentos De não fazer nada Domenico De Masi Do livro Ócio Criativo Ele diz que Somente as pessoas Imaturas Precisam de dinheiro Para preencher Bem seu tempo de folga Porque de fato Com a imaginação A gente consegue Preencher Em qualquer tempo Possível Em qualquer condição Possível E o Domingos Aquele ator Que faleceu tragicamente Nesse documentário Documentário Tarja Branca Documentário maravilhoso Tem no Netflix Tarja Branca Só sobre brincar Documentário Tarja Branca E o Domingos falou É muito importante Ter um tempo Para não fazer nada Isso é bom demais Ou seja Temos que permitir Acontecer Momentos de ociosidade Nesses momentos Surge as brincadeiras Mais imaginativas Nesse momento A criança brinca sozinho Ó Brincar sozinho É um level hard De imaginação Você tem que imaginar Ali Todos os cenários Eu brincava Na varanda Minha casa De luta Só que eu era o vilão Eu era o mocinho Eu era tudo Eu ia me imaginando E tal E uma brincadeira Que me marca muito Na minha ociosidade Era brincar de espião Como era brincar de espião O meu prédio Eu ia me arrondecendo Podia gente Entrando pelo elevador Social Elevador de serviço Pelas escadas Tinha o quarto Dos porteiros Era ali Tinha várias possibilidades E eu ficava Me expondo O máximo possível E pra me esconder rápido E muitas vezes Quando o carro que vinha Vai estacionar Perto Da minha oitada Eu tinha que me esconder Por trás E eu me sentia um espião E eu ganhava Se eu passei a tarde Sem ninguém me ver Ou seja O prédio todo Brincava comigo E não sabia Uma brincadeira Gente ociosos Eu sou brincadeira Muito imaginativa Então criar crianças Ociosas é muito importante Além de criar crianças Brincativas e ociosas Pra criar crianças Imaginativas Temos que criar Crianças leitoras Eu falei de leitura Lá Em aprendizagem Via estudo Mas vou aprofundar Um pouco mais Todo mundo já ouviu falar Que os livros Dão asas à imaginação A leitura Da asa à imaginação E Como eu falei Que imaginar É criar imagens A leitura Da asa à imaginação Sabe por quê? Porque a leitura Te entrega textos E te convida A imaginar Ela te entrega textos Não te entrega imagens Mas com aqueles textos É o input Pra Vai Imagina aí Esse aqui é meu input Processa agora E cria a tua imagem Sabe quem Não te convida Pra imaginar? Quem já te entrega imagens Quem já entrega Imaginado A televisão Não só a televisão Mas qualquer tipo de tela De tablet De celular Que exibe imagem Ele te entrega Já imaginado Portanto tem menos imaginação Então Uma coisa importante É privilegiar sempre Os meios Que te convidam mais Pra imaginar Não significa Excluir qualquer meio Que envolve imagem Claro que não Mas privilegiar Os que te convidam Pra imaginar Ou seja Privilegiar o livro Ao invés do filme Quem Quantas pessoas Já passaram por isso De Ler um livro De ficção Imaginar O castelo Eu nunca li Harry Potter Mas Imagino Que se eu ler esse Harry Potter Todo mundo que lê Harry Potter Vai imaginar O castelo De um jeito O bonequinho De um jeito O vigar De um levioso E tal E quando você vê o filme Algumas vezes frustra Porque o que você tem imaginado É muito melhor Muito melhor Do que o diretor Do filme Imaginou Porque ali É a imaginação dele Sobre como é o castelo Talvez você já tenha imaginado Melhor Ou pelo menos Diferente Então Incentivar Leitura de histórias De ficção Isso é uma coisa Que eu fiz pouco Pouco Na minha infância Meu pai Eu lia contos Curtos de ficção Contos curtos Muito, muito Crônicas Mas livros Assim Até porque Na minha Infância Não tinha essa literatura Fantástica Como que chama Literatura fantástica Essa literatura De bruxos De coisa assim Meia viajada Senhor dos Anéis Não sei o que Que é uma coisa Um tipo de texto Extremamente convidativo Para imaginar Agora Falando de ficção Queria falar de um livro Que não é Para crianças 50 Tornos de Cinza Mas eu queria falar dele Porque tem uma coisa interessante Esse é o livro Mais vendido De todos os tempos 50 Tornos de Cinza É o livro mais vendido De todos os tempos E a autora Nesse ano No ano passado Foi a autora Mais bem paga Do ano 95 milhões De dólares Ou talvez seja Libras Porque o jornal é inglês Ela é na Inglaterra Ou seja Não precisa dizer Que é um sucesso É claro Você sabe Como surgiu a história Dos 50 Tornos de Cinza 50 Tornos de Cinza Como uma fanfiction Virou uma money machine Sabe o que é fanfiction? Ficção de fã Fanfiction É um gênero literário Relativamente recente Pelo menos Se popularizou E trouxe esse nome recentemente Mas sempre existiu Que tem a ver com você criar É um fã Que cria uma ficção Em cima De uma imaginação Já existente E não sei se sabia Mas 50 Tornos de Cinza Surgiu de um fanfiction De crepúsculo 50 Tornos de Cinza De crepúsculo Na verdade Eles são Primos A autora 50 Tornos de Cinza Era fã de crepúsculo E resolveu criar um blog Na internet Com uma ficção Uma história fictícia Feita por um fã De uma relação De Eduardo e Bela Com uma relação Lá Dos 50 Tornos de Cinza Baseado em Sadomasoquismo E tal Essa relação Bem Bem sexualmente Fora do normal Meio diferente E ficou famoso Essa fanfiction E acabou depois Mudando o nome dos personagens Mudando um pouco Mas tudo surgiu Do crepúsculo Existe um grande site Na internet Chamado fanfiction Que é um grande banco De pessoas Escrevendo histórias Sobre Harry Potter Sobre o doce Enfim É um lugar De imaginação pura Um lugar De faz de conta Um lugar De ir se Os Três Porquinhos Fossem para Tal lugar E aí cria-se uma história Ou seja Pega-se O que já existe Olha o nome do site O slogan Unleash Your Imagination Libere sua imaginação E essa coisa de fanfiction Como eu falei Não surgiu agora Apenas tem esse nome agora Ela já sempre existiu Sobre vários nomes Quando eu comecei na comédia É Eu tinha Li muitos livros Sobre comédia Não só stand-up Mas outros tipos de comédia E pra você Entrar no mundo Do sitcom De escrever Eu tinha esse sonho De querer escrever Algum seriado Tipo Friends Tipo Cypher e tal Um dos primeiros Passos recomendados Era escrever O Specscript Então o Specscript É o script especulativo É fanfiction Basicamente Em cima daquele universo Já existente Já imaginado De personagens Você criar um novo episódio E esse é o principal jeito De você entrar no mundo Dos sitcoms Inclusive recentemente Um comédia Fez Um Specscript Do Cypher Como se Tivesse acontecido O 11 de setembro Um atentado E o Cypher E o Cypher Estivesse rodando Qual seria Um episódio Que tangenciasse Esse acontecimento E ficou famoso Viralizou na internet Esse virou Um puta portfólio Desse cara Então Imaginar por cima De algo Que já está imaginado É Privilegie os meios Que Te convidam A imaginar Mas quando tiver Os meios Que te entregam A imaginar Tudo bem O que você pode fazer Pra treinar Mais a imaginação É imaginar por cima E se Mistura E se aquele Super-Heroe Tivesse o poder Daquele Já imaginou Todo mundo conhece O Fabio Pochal Humorista A gente começou Junto na comédia E na mesma época E foi muito próximo E a história dele É muito maravilhosa Ele é um gênio De protagonismo De vai lá e faz E a história dele É interessante Porque ele era estudante De administração E nada a ver Com comédia Não tinha E ele gostava Dos normais E ele criou Um pequeno Spec script Um pequeno fanfiction De diálogo De Rui e Vani Em poucos minutos Acho que ele inventou Baseado no personagem Resistente Ele criou em cima Daquilo É incrível Foi a primeira vez Que ele fez Uma coisa de comédia E por causa desse texto O pessoal do Zona Total Chamou ele Pra fazer o teste E ele passou Virou redator do Zona Total E aí lá ele conheceu O autor de Gonzaga Que chamou ele Pra fazer stand-up E aí ele conversou No stand-up E depois veio Televisão E Porto dos Fundos E hoje em dia Ele faz o que o Jô Soares faz Ele é um prestador E tudo começou De uma fanfiction E de uma coisa Muito importante Que vamos falar Ainda lá pra frente Que é Coragem Ele pediu A oportunidade Deu pra sua frente Numa coisa Ainda desconhecida Pra ele Ele teve medo Com certeza Tava se cagando Mas ele foi lá e fez Depois falamos de coragem Quando tava Pessoal Esse assunto Eu me lembrei Que eu fiz Um fanfiction No colégio Na terceira série Do colégio Há 10 anos Baseado em um conto Chamado Nós do Pistoleiro Do livro Pra gostar de ler Tem um podcast Que eu conto Um pouco dessa história Desse conto e tal E eu lembrei também Que o maior Sabe qual é o maior Sucesso hoje em dia No Youtube No mundo das crianças O maior sucesso São fanfictions É os videozinhos De adultos Criando historinhas Usando brinquedos De universo Que as crianças já conhecem Tipo Peppa Enfim Fanfiction Todo mundo conhece Aqueles universos Aqueles bonecos São imagens já imaginadas Mas em cima da pisa Você pode imaginar muito mais Bem Eu tava falando Que leitura Dá asas A imaginação Por quê? Porque a leitura Te convida Te entrega texto Te convida a imaginar Sabe quem mais Te convida a imaginar? Quem te entrega Só o som Quem te entrega O rádio O audiobook O podcast Por ser apenas som Não tem imagem Assim como o texto Ele também Te convida a imaginar E eu convido vocês A conhecer o podcast Da Bianca Solera Que foi aluna Aluna nossa Da primeira turma Do Reaprendizagem Criativa E trabalhou conosco Muito tempo Desenhando O Reaprendizagem Criativa Também as turmas E ela tem um podcast Criatividade com Asas Que tem vários episódios Que ela conta histórias Exatamente Pra adultos Ouvirem com as crianças Ou crianças sozinhas E pra você imaginar As imagens Dessas histórias Treinar a sua imaginação Eu me lembro muito Eu me lembro muito Com vinil dos Três Porquinhos Ouvindo e imaginando Os Três Porquinhos Ou seja O áudio Da Asas A imaginação É uma grande oportunidade Eu faço Vez em quando Com a minha filha Deitada na cama Ela gosta de Peppel Eu fico no escuro Eu, Dani E minha filha A gente fica Criando episódios Fictícios A gente pega um episódio Que ela sabe o comecinho E a gente muda o episódio E cria Uma fanfiction Uma sonora E uma coisa importante No escuro É melhor pra imaginar O escuro, né Te deixa mais focado Em criar imagens Mais loucas e tal Então Criar crianças leitoras É extremamente importante Pra imaginação Porque leitura Seja leitura Via texto Seja via áudio Ela dá asas E tem mais uma coisa importante Pra criar crianças imaginativas Criar crianças artísticas Criar crianças que interajam Com o mundo das artes Porque realmente As artes Clássicas Artes plásticas Teatro Música São muitas vezes Vistas como Perda de tempo Que é melhor Pra botar a criança Pra fazer cursos Do que ficar brincando De artes e tal Mas na verdade Elas são O treino dos sentidos É o que mantém O ser humano vivo, né É Tá com os sentidos A sensibilidade E aí Quando cresce Faz muita falta Esse assunto arte Na verdade Dentro daquelas camadas Da educação É uma camada a parte Se você lembra É um assunto Extremamente profundo Mas que eu não quis Deixar de falar Porque eu acho Que é muito importante Também trabalhar Essa camada artística Lembra que meu pai Falou que na hora De escolher a escola Que eu estudei Foi um critério Importante pra ele Ainda nos anos 80 Ele já tinha Uma visão de artes Outra coisa Tinha Com matérias mesmo Tinha teatro Natação Futebol Jadrez E mais umas coisas Essas mais umas coisas Era música E artes plásticas Tinha na escola Isso nos anos 80 E era muito fora do normal Ter isso aí E não basta a escola ter É importante Que as crianças gostem E que os pais também valorizem Todos os envolvidos Têm que estar valorizando O processo pra aquilo rolar Então permitir artes É extremamente importante Como eu falei Foi nesse colégio Que eu criei O meu fanfic No pistoleiro Lá trabalhava-se Muito coisa de teatro É uma das artes Mais bacanas Na minha opinião E é curioso Porque teatro Peça de teatro Em inglês é play Porque teatro É brincadeira pura Eu tava fazendo Uma live Na internet E o Varley Que ele é palhaço E professor de arte Ele comentou duas coisas Eu como professor de teatro Sofro com a visão Dos meus colegas De outras disciplinas Eles acham que os alunos Precisam estudar E não fazer teatrinha Fica que louco, né? Professores Que tem uma visão De que crianças Tem que estudar E não fazer teatrinha Professores Não são todos Mas Só em saber que existem Que essa mentalidade existe Já é triste, né? Mas Isso vai mudar O Varley também falou Outra coisa importante Faltam professores artistas Temos professores de arte Mas o professor também Tem que desenvolver Esse artisticamento Ou seja Ir pra prática, né? Achei muito legal Os meus comentários Enfim Incentive a prática E o consumo do teatro Praticar e consumir Essa aqui é a foto Da primeira vez que eu levei Minha filha pra casa do teatro Bem pequenininha E a gente costuma levar Sempre que pode E cada vez mais Tem que aumentar Essa frequência Porque cada vez Ela começa a entender Mas também Não só consumir Mas também praticar Então Um simples teatro De fantoche É um negócio também Barato É um brinquedo barato De altíssimas Possibilidades Imaginativas E fantasiosas E sabe o que também Vale como prática Do teatro? Fantasias Toda vez que criança Se fantasia Ela tá fazendo um teatrinho Tá rolando uma brincadeira Uma encenação, né? Na transmissão Que eu fiz com o pai Eu perguntei pra ele O que ele faria diferente Em relação à minha educação Se eu pudesse voltar atrás Olha o que ele falou Se eu pudesse hoje Eu criaria mais Situações imaginativas Eu acho que ele foi Um pouco duro Com ele mesmo Eu acho que ele criou Muitas situações imaginativas Talvez ele não criou Tão consciente Mas pelo menos Intuitivamente Ele criou Por exemplo Eu falei de fantasias Ele costumava me dar Muitas fantasias Sempre Me dava acesso A fantasias E isso é extremamente Imaginativo As fantasias Abrem a porta Rambo Changeman E sei lá Isso aqui é Grayscale E tal É louca Misturado Vários bagulhos Várias fantasias Isso aqui Achei na internet Um brinquedo do Lego Antigo já Que vem falando O discurso no começo aqui É mais sobre menino e menina Que lego é pra menino e menina Mas o que eu gostei aqui No final Outro parágrafo A coisa mais importante É colocar o material certo Nas mãos delas E permitir que ela escreva O que vier na cabeça Ou seja Você dê as condições Dê os recursos mínimos Um ambiente mínimo O resto ela faz Não precisa imaginar por ela Não precisa imaginar por ela Dê os recursos Então Fantasia é um grande recurso Fantasias Elas convidam a usar a imaginação Mas também Dá pra Fantasiar Sem fantasias Se você Estimular Com Com Verbalmente Ah o que é isso Um pau Vira um negócio E você Eu brincando com a minha filha Ela criou uma armadura Com fita crepe Fita crepe Ela botou aqui no braço E pra ela Como se fosse uma armadura De fita crepe E alguém poderia dizer Isso não é brinquedo Fita crepe não é brinquedo Fita crepe é um brinquedo maravilhoso Seis unidades Possível que quarenta Menos de um real A unidade Com seis unidades Você faz Muita fantasia Com esse monte de fita crepe Dá pra brincar Muito 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 A gente é mais acostumado A gastar Noventa reais Num brinquedo Que você aperta On E o brinquedo Brinca sozinho Tudo já está imaginado Enquanto que por Seis reais Ou por um real Você dá uma fita crepe Que dá pra imaginar Um monte de coisas Então seja Fantasiar Sem fantasia É mais imaginativo ainda Brincar com a sombra É imaginar É fantasiar Sem fantasia Então É permitindo artes Tem que ser permitido artes Pra criar crianças artísticas Todos os tipos de arte Eu falei muito do teatro Da encenação em casa Mas também As artes plásticas Brincar com tinta Tinta é maravilhoso também Extremamente imaginativo E mexe com vários sentidos E é difícil encontrar uma criança Que se você permitir Permitir mesmo Ela brincar Sujar Que não fica feliz E ainda tem uma parte legal Que é o banho com o papai Que também vira outra brincadeira É Eu acho que a gente vive Todos nós Né Nossa geração De adultos Com muita turbulência De agenda De tempo Mas eu acho Que com a criatividade Você sempre Encontra tempos de qualidade Pra brincar Se você tomou banho todo dia Tá aí o tempo de qualidade Que dá pra brincar No banho Com a sua filha É Aqui ela brincando de Essa técnica filha Esca a mão Cadê a mão? Mostra a mão Esca a mão E depois Risco o livro Né Aí depois dá tapa No livro pra riscar Entendi A técnica lavadora Meu amor A técnica lavadora É muito fácil A gente cair na tentação De simplesmente dar Um telefone Pra ver um desenho E algumas vezes A gente pode dar tudo bem Não tem problema Não dar Mas algumas vezes A gente pode Se esforçar criativamente Um pouco mais Se preparar também E também não pode Só trazer Uma brincadeira De desenho Nesses momentos Tem que fazer parte Da vida dela Pra quando você Tira da bolsa Ela já fica feliz E quer brincar Daquilo Naquele momento É importante Pra deixar brincar Tem que deixar sujar Então deixa brincar Com tinta Com canela Mas deixa sujar Senão não é brincar De verdade Um outro brinquedo De altíssimo custo-benefício Extremamente fantasioso São os adesivos Adesivo é uma maravilha É o melhor custo-benefício E é um presente Com o maior retorno Sobre o investimento Da história da humanidade Pra uma criança Você paga Dez reais, quinze E ela brinca aí Por dias e dias e dias E acha o máximo O mundo é assim Pra sair colando Nos campos E aí ela sai colando Sai fazendo montagem Sai fazendo mural de artes Assim como eu Falei lá Que eu fazia com futebol Mas pra isso Tem que permitir bagunçar Tem que permitir Um pouco de bagunça No processo de brincadeira Senão A brincadeira Ela já começa Com um monte de regra Vira um jogo Cortella fala Uma coisa muito engraçada Essa questão de bagunça Uma das coisas Que mais me entristece hoje É ver uma casa infeliz E uma casa infeliz É aquela que você entra E tá tudo arrumado É uma casa sem uso Você vai à sala As almofadas estão no lugar Como se a revista Caras Fosse entrar pra fotografar Uma casa que não tem Nada fora do lugar É uma casa É uma casa Morta Onde a vida Há perturbação Da ordem Aliás A paz Não é a paz Dos cemitérios E a vida Não é a do congelamento Da criogenia Vida é vibração Vibração é movimento Molecular E nessa hora A casa em ordem É uma casa triste É a casa que não se vive mais Nela Pra muita gente O lugar de estar feliz Em algumas situações É muito bom É muito bom né A visão do Cortella Eu concordo completamente Tem que ter Um pouco de caos De movimento Pra ter vida E tal A minha filha A gente deixava ela Até hoje Deixa pintar a parede Isso É filha É aí que risca né Hum Você tá fazendo o que aí Valetinha Sim né A parede de mamãe né É pra riscar né A parede é Né filha Tá certo O nível de felicidade Que ela tinha Em fazer isso Eu coloquei na balança E pensei Putz Era um apartamento alugado Daqui a três anos Quando eu for sair Eu Pinto essa parede Toda aqui Algumas paredes Na verdade Então Vale a pena Três anos Dela Dois anos Que ela ficou lá Brincando Se expressando Se divertindo Sendo feliz Vale a pena Pelo custo Pintar Algumas paredes Quando eu for embora E valeu sim E tem gente que Não mas aí Ela vai chegar Na casa de todo mundo E vai sair pintando A gente se mudou pra cá E aqui Ela tem Muitas outras oportunidades Como é uma casa De expressão E aqui a gente resolveu Não deixar pintar a parede E ela não pinta a parede A gente muitas vezes Subestima sabe Que as crianças Em função De alguma Liberdade nossa Elas vão virar Um Um bicho Que vai Criar o caos Global E tal Enfim Na verdade Não precisa ser tão Catastrófico Assim né Ela pintava a casa inteira Lá Que ela não pinta nada E nunca pintou a casa De ninguém É Outra coisa O que é isso aí Filhota Rearrumar o armário Da cozinha Mulher Legal Legal hein Filhota Como é que é isso aí Filhota Interessante né Tu vai colocar de volta Depois mulher É isso pra cá E essa E essa amor Engraçado que É como o pai fala Tem que ter uma sedução Tem que ter uma Se você chega E fala Agora bota e volta Aí não é sedução Agora bota e volta Depois não é sedução Sedução é você Tornar o negócio Um jogo Que é gamificar ali A parada e tal E ela tira tudo Bota E o piloto automático Nosso é É ter o nosso Toque interno Que todo mundo tem um pouco De arrumação Assim Vários níveis né Ah não Mas vai bagunçar e tal Mas se você Analisa com um pouco Mais de tranquilidade O benefício Da permissão De explorar Da permissão De brincar De bagunçar De manipular É uma arte Que ela faz ali também Ela bota as coisas ali E tal Enfim Versus A bagunça Caso ela não limpe tudo Ou se ela não limpe nada Mesmo assim Vale a pena Enfim A bagunça faz parte Do processo artístico A bagunça tem que dizer Respeitada E ainda falando em artes Na escola Quase toda escola Tem aula de artes Mas Eu fico impressionado Como até hoje Eu vejo pelo irmão do Dani Os presentes Que chegam Dia do pai Dia das mães São sempre meio padronizados É arte Mas é uma arte Padronizada Que Ninguém teve o direito De imaginar O professor muitas vezes Imagina E apenas orienta Todo mundo copia Aquele Como se fosse aquele Leme Que já vem com a capa Ou seja Ninguém cria nada Muitas vezes Industrializa Uns clichês De Ah papai Bota gravata Então né É a primeira resposta certa Papai Ser gravata Numa live que eu fiz Teve uns comentários Diogo falou Muitas vezes Os próprios pais Não estão com o mindset Preparado Para avaliar A criação da arte Do filho Ou seja Muitas vezes Realmente nós pais É que valorizamos Quando vem Um negócio lindo Bem feito Mas não importa O resultado final O processo de criação A gente Às vezes não sabe E esquece De procurar saber É isso que importa Não importa o objeto final Que foi criado Porque ele pode ser Meramente copiado E aí não tem Muito valor De aprendizagem artística O Porfírio Falou aqui Na festa da escola Do meu filho Eles estavam pintando E vários pais Ficavam corrigindo os desenhos O meu desenhava livre E eu achei massa Deixei ele expressar Como eu queria É Não dá para falar de arte Sem falar em liberdade De expressão artística Não dá Aquela velha régua Você tem que posicionar No lado aqui da permissão Pode ter vários níveis Mas não pode Ir para o lado da privação Senão não tem Nenhuma expressão artística Enfim Criando crianças artísticas Encerramos aqui então Essa aula do pilar E imaginação Para criar crianças imaginativas Temos que criar crianças Brincativas Ociosas Leitoras Artísticas Agora olhando lá Para os quatro Es da aprendizagem As quatro formas De aprendizagem Qual você acha Que são As melhores formas Para fazer a criança Aprender A imaginação Eu destacaria Principalmente Exemplo E experiência Ou seja A prática Ela vai aprender A imaginar Quando ela vê O exemplo De pessoas Em situações imaginativas Se ela experimentar isso É muito difícil Ela aprender Simplesmente Através de uma teoria Olha A imaginação É importante Ou através De vai estudar Sua imaginação O método De aprendizagem Que funciona Para você Adulto Não necessariamente Funciona para a criança A gente está Fazendo agora Um momento de ensino Um momento de ensino E para um adulto Faz muito sentido Mas na hora De passar adiante Para a criança Já é outra relação E tem que mudar A forma E nesse caso Tem que trabalhar Muito mais A experiência Prática de imaginar E o seu exemplo Como imaginador Não vale a pena Vale a pena Sempre lembrar Walk the talk Ou seja Faça o que você fala Não crie uma dissonância Entre o que você fala Para ela fazer E o que você faz Ou seja Para criar crianças criativas Seja um exemplo Para criar crianças imaginativas Seja um exemplo Para criar crianças brincativas Seja um exemplo Tem um livro Do Rubem Alves Que ele conta Que ele foi Para um evento De educação Distribuíram na Itália Distribuíram Os 10 mandamentos Das crianças criativas E tal E aí Ela tem direito Ao ócio Como eu falei Tem o direito De viver momentos De tempo Não programados Pelos adultos Direito de sujar Brincar com terra Com areia Com lama Direito ao sentido Sinto de gosto Sinto de perfumes Direito ao diálogo Direito ao uso Das mãos Direito a um bom início Direito à rua Direito à natureza Direito ao cimento Direito à poesia E ele Adicionou um décimo primeiro Rubem Alves disse Todo adulto Tem o direito De ser criança Isso é muito importante É possível que você tenha Comprado os brinquedos Para seu filho Mas sugiro Que aquilo que seu filho Ou filha mais deseja É ter você Como companheiro Do brinquedo Não me esqueça Da imagem triste De um pai Amanhã de domingo Empurrando o filho No balanço Com a mão esquerda Enquanto lia o jornal Com a mão direita Para aquele pai Brincar com o filho É um sacrifício Para ele O importante Eram as notícias Do jornal Só que a infância Passa rapidamente Logo logo Algo que restará Será o jornal Na mão direita E o vazio Na mão esquerda Rubem Alves é foda Rubem Alves é foda É um mestre Das palavras Eu só faço nada por ele Criança não é o meio Para chegar no adulto Criança é o fim É o lugar Onde todo adulto Tem que chegar Então Nós adultos Precisamos Ser mais crianças Precisamos brincar mais Para dar o exemplo Imaginar mais Por exemplo Em festa de adulto Que tal brincar com as crianças? Em festa de criança Que tal brincar com as crianças? Aí muitas vezes esquece isso E quando a gente faz É capaz de ter um julgamento Você parece que não tem infância Já falaram para mim Eu vou nas festas E fico brincando com as crianças Então fica aí Parece que não teve infância Eu tive infância Mas eu decidi Não encerrá-la Porque o adulto criativo É a criança Que sobreviveu Para criar crianças Ociosas Também seja um exemplo Valorize Não fazer nada Não ficar só Vislumbrando O sol E tal Para criar crianças Leitoras Seja um exemplo Seja um exemplo Não adianta só falar Para criar crianças Artísticas Também seja um exemplo Essa coisa de fantasias Dedece Eu que fantasia de Batman Paris fantasia de Minnie E a gente foi Para a padaria aqui Em Barueri Com a minha filha E tal E na resenha Vamos subir Sim Isso aí é Pagar mico, é? Não é pagar mico Isso é karma De jito São coisas que vem Do nosso antepassado De 5 mil anos E a gente tem que curtir E purgar E você espalha a alegria Não é isso? Exatamente É a purgação da alegria A gente antecipa Os carnavais Que virão todos E ao mesmo tempo A gente se apresenta Tal como Os outros Queriam ser E não tem coragem As palavras ensinam Os exemplos arrastam O que você faz Fala tão alto Que eu não consigo ouvir O que você diz Encerramos aqui Criando crianças Imaginativas